Preciso de você, pro rolê valer, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão Tom, 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 tom Tom, Tom portray